E bora pra mais um vídeo do canal, e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso domingo de Páscoa E Feliz Páscoa pra todo mundo que tá assistindo, já deixa um like aí no vídeo, já se inscreve no canal Já deixa aí um comentário, manda um Feliz Páscoa pra mim gente, faz tanto tempo que eu não gravo vlog aqui no canal pra vocês né Eu tô perdida até na câmera aqui, pra onde eu moro? E é isso, mas tamo de volta aqui no canal, e bora! Vinho da Páscoa que trazes pra mim um novo, dois, um novozinho, um novozinho As pistas já começaram, bom dia Bernardo, Feliz Páscoa, para achar as 10 barras de chocolate você deverá acertar as pistas O Bernardo ainda não chegou É, a gente tem chá Encontra minha mãe correndo, chega aqui Marininha já tá aqui, vamos lá Marininha Deixa sair tudo de quente, micro-ondas Deixa aí tudo de quente, micro-ondas Deixa aí tudo de quente, vem, 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 vem Fecha a porta, fecha a porta A vovó Marinho já arruma tudo, essa vó não existe Tá que eu tomando um cafezinho, vai ser cunhada de blogueira Eu não vou planta, mas não vou dar fruto, bananeira Bananeira, bananeira Onde tem bananeira aqui? Sim, gente Ah, esse é bananeira Bananeira Mas faltou um Cadê? Sou feita, sou feita para pôr os pés a sapato de madeira Sapato de madeira A minha mãe chega aqui e tá quase tendo um treco correndo pela casa O meu pai saiu com o Bernardo Minha mãe organizou tudo Isso é vó, é mãe, é tudo, né? Sobrou todo ano pra vó, que ela tem mais criatividade que eu Agora o Bernardo vai vir Vou procurar o Bernardo agora Que meu pai foi dar uma voltinha na rua Enquanto a minha mãe colocava as pistas Mas eu cheguei, gente, a mãe vai, 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 vai Ah lá, estão chegando Estão chegando E aí, tudo bom? Feliz Báscoa Onde você estava? Na rua Estava procurando o coelho, mas o coelho Será que ele está no estacionamento, esse coelho? No estacionamento? No estacionamento? Me conta Vocês saíram na rua atrás do coelho? E nada desse coelho aparecer? Nenhuma pista? Nenhuma pista, não é verdade Ixi, mas será que ele lembrou de passar aqui? Tem um coelho de coelho, a gente achou, né? Você está achando aqui o quê? Eu acho que o coelho da Páscoa está pensando em voltar Estou gravando pro YouTube Estou gravando pro YouTube Ele está lá Está lá onde? No caso Eu acho que ele enganou Em casa, no caso, é a casa sua, né? Ele não tem mais casas da criança, não Ah, não sei se ele veio Ué? O que é isso? Lê alto O que que está escrito aí? Hã? Lê alto Bom dia, Bernardo Feliz Páscoa Para achar as dez barras de chocolate Você O que deveria? Deverá Deverá Encontrar Acertar Acertar as pistas Ah, nem eu tinha visto o que tinha atrás Pista No Pista Costumo O que que ele escreveu ali? Costumo deixar Costumo deixar as roupas Roupas Bem Limpinhas Quem sou? Quem costuma deixar uma roupa bem limpinha? É isso Ó, primeira barra encontrada Agora vamos para a próxima pista Ai, meu Deus Vamos ver Pista Salto Sou Um Instrumento Musical Ok, sou Já sei O Bernardo já sabe O Bernardo já sabe Ai, meu Deus Vai, vai, vai Ele é um instrumento musical Procura aí Isso é um instrumento musical Ué Achei Achou mais uma barra Aqui atrás Lê alto Tenho 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 A letra da vovó Quatro Pés Sou Muito Aconchegante Ai, meu Deus Cama Cama Mas tem quantas camas Será? Mil camas Nessa casa O aconchegante Não é a cama? Não Ixi Mas ó, esse aqui eu acho que será que é aconchegante Literalmente Literalmente É Vamos lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Costumo Deixar 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 tudo muito gelado Mas não estou na cozinha Tem sonho Pensa, pensa, pensa Costumo deixar tudo gelado Mas não estou na cozinha Será que é o frigobar? Ué, frigobar Não dá mais, Codinho Acertou? Acertei Aê Cé a 5, né? Pista Meu nome Ó, esse chocolate Ele pediu cacau 100% Sei lá O que eu falei Das Como barba Barba De Gato Quem sou eu? Gente, nem eu sei Você sabe o que é barba de gato? Já sei Já sei Já sei Já sabe o que, gente? Já sei Barba de gato? Eu não sei o que é barba de gato, não Barba de gato É isso É isso aqui? Uma barba de gato? Uma barba de gato Próxima dica Tá, próxima dica Sou feito De C C C C Cira E Pesca de limpa Sou feito Para Para Deixar Tudo Bem Quentinho Quem sou eu? Deixar tudo Bem Quentinho? Já sei O que? Isso Deixa A churrasqueira? Deixa É Mas acho que Ué Será que não é? Ai 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 Jesus Não é o fogão Deixar tudo Bem Quentinho Até eu Fiquei na dúvida Até eu Que que é tudo Deixar bem Quentinho Calma Pensa 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 Que que a gente esquenta Comida A lareira Não é Que que esquenta Comida Microondas 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 Será que é? É Literalmente É A pista E o chocolate Toma Ai A cabeça Zé da manga Zé da manga Cadê a pista? Aqui Essa Ah Então tá Cadê? Sou Uma Planta Não precisa Terminar Deixar Eu já sei O que que é Uma pande Sou Feito Para Por Nos Pés Mas Sou De Madeira Quem sou Mas Eu sou De madeira Sou Feito Para Pôr Nos Pés Mas Sou De madeira Uma dica Uma dica De madeira Alguma coisa de calçar De madeira O que? Esse Ah lá O calçado De madeira Da onde Mesmo Da Holanda Gente Mas quanta barra Esse é o imóvel Esse é o imóvel E merecem mais um Sou Um Livro Mais um Nossa Você nem vai terminar de ler Sou um livro Já pegou? Pronto Tem mais um Tá acabando Hein Sou De Sou De vários Países Vim de muito Longe Quem sou? Acho que nem Tá muito fácil Olha o tanto De coisa Que tem De outro Pés E o outro Aluno Pessoal Olha o tanto De coisa Que tem De outro Tem mais uma Pista Ué Mais uma Mas não acabou Pai Não sei Deixa eu ler Deixa eu ler Mas O meu Uma dica Mais uma dica Sou feito Para Deixar As mãos Bem 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 limpinhas Bem limpinhas Quem sou eu Quem sou eu Ué Mas não acabou As barras Não entendi Eu não entendi Mas Eu baixo Uma pinta Eu Acabei Gente É A dez Deu Quarta Mais Obrigada Vem Não vou falar Que é segredo Para vocês Segredo Para nós Também Nós temos que Sair catando Também Achando Vamos lá Para o quarto Da avó Vamos Todos os banheiros Esse daqui Nós fomos Aonde nós fomos No de lá Não é aqui Deixaram as mãos Bem limpinhas A patente Para que não vai ser Porque só suja A barra da mão É Não é aqui Não é aqui No quarto da mamãe Também não Será que tem Um banheiro Lá na frente É o último banheiro Que falta Do quarto Titi Ouvir Não é que ele está dormindo Titi Ouvir está dormindo O banheiro O outro Será que não é Ai Isso era Um momento de tensão Tão Tão Faz uma música Uma música de tensão No canal Vai Feliz Páscoa Ganhou um ovo Também Feliz Páscoa Olha o vovô Você já deu Ali também Foi Pernágio Até eu Nossa Foi linda quando você fazia isso Para mim Quando eu era criança Até me emocionei Gente Minha mãe fazia muito isso Para mim Quando eu era criança E era tipo assim A maior diversão Minha mãe sempre gostou De fazer esses negocinhos Não tem muita criatividade Não Mas eu não tenho muita não Agora vamos ver O que o B ganhou Meu Deus Chocolate Para o ano inteiro Ganhou um ovo Da vovó e do vovô E daí ele pediu Da vovó não Do coelho Gente Esqueci Deixa eu ver É isso Você pediu para o coelho Barra 60% Teve algumas que foi 40% Porque o coelho Teve uma dificuldade Para achar Blueberry Blueberry Agora você O que Bernardo? Agora eu entendi Por que que eu pediu Para o Bernardo Esse daqui É o meu preferido Gente Amo esse chocolate Todos são meus preferidos De ovo É o sonho de valsa Nossa Você deu para o Bernardo Bem o meu preferido É só para eu Engordar mesmo Que eu vou querer comer Também Você não O coelho Ai meu Deus Céu Toda hora Esqueço Aqui Esse daí Apareceu mais um Ganhou um do Titi Uvi Da Tia Raquel Também Da Titi Raquel Ó Ah É o meu favorito Ó O meu favorito O Alpino Eita Tem chocolate Até a Páscoa Do ano que vem Né E o almocinho De Páscoa Vai ser Pode abrir né Tem problema não né Vai ser um salmão De forno Que eu ensinei vocês Mostrei meu pai fazendo Lá no Instagram Gente Pensa na delícia Não Vocês não existem né Ontem A minha mãe mandou Meu pai mandou no grupo O que vocês querem De almoço De sugestão De almoço De Páscoa Daí eu mandei Salmão ao forno E o meu irmão mandou Frango empanado Não é que Pera aí A minha mãe Tá fazendo O frango empanado Que o meu irmão queria E meu pai Tá fazendo O salmão ao forno Que eu queria Fala Se eu não tenho Os melhores pais Do mundo Ai eu amo vocês Vocês sabem né Eu sou um grude Gente Meu pai Bravo comigo Porque eu falei Vou filmar a comida aqui Pera aí gente Ninguém come Pra eu filmar Meu irmão acordou Tá ali com dor no pescoço Acordou não Tava estudando né Nossa que estudioso Na Páscoa Estudando Gente do céu Ai deixa eu mostrar aqui logo né Que meu pai tá querendo comer Que ele tá com fome O salmão ao forno Almocinho de domingo Ao forno Quer dizer Franguinho Que é pra agradar todo mundo Entendeu Peixe e frango Indo eu já tá aqui Empurrando pra comer Tipo Vamos quero comer Porque ele é sempre o primeiro né E um arrozinho Você é sempre o primeiro amor Toda vez Toda vez O bonito é o primeiro a comer Não faz nada E é o primeiro Ah é O Bernardo tava comendo antes do papai Hoje É a comidinha do B Arroz e frango Foi muito legal a Páscoa aqui Feliz Páscoa a todos Adiós